Música Todo mundo convidado, a festinha vai pegar lá em casa É coisa linda, que é isso Lovinha? Música Cansei de brigar, cansei de dar desculpas Não posso dar um passo que eu sempre levo a culpa Sair com os amigos, não posso nem sonhar Escuto o mesmo papo que eu quero é aprontar Jurei fidelidade, jurei amor sincero Mas nossa relação não passa nada que eu quero Vou mudar esse jogo, voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Música Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado Todo mundo convidado Música Pra minha despedida de casado Todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casado A festa é minha, vou chamar quem eu quiser Vou tomar todas até não aguentar em pé Eu tô solteiro e não devo satisfação Quem manda em mim sou eu Já tô livre da prisão Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Música Cansei de brigar, cansei de dar desculpas Não posso dar um passo que eu sempre levo a culpa Sair com os amigos, não posso nem sonhar Escuto o mesmo papo que eu quero é aprontar Jurei fidelidade, jurei amor sincero Mas nossa relação não faço nada que eu quero Vou mudar esse jogo, voltar pro meu passado Vou divulgar no rádio Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casado A festa é minha, vou chamar quem eu quiser Vou tomar todas até não aguentar em pé Eu tô solteiro e não devo satisfação Quem manda em mim sou eu Já tô livre da prisão Tá todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Todo mundo convidado, todo mundo convidado Pra minha despedida de casado Todo mundo convidado, todo mundo convidado Traga o povo que nós estamos esperando Oi, desculpa, eu errei o número aqui Ligura, eu sou pra alguém Qualquer função O que eu quero é aprontar Jurei fidelidade, jurei amor sincero Mas nossa relação não passa nada Errei o número aqui de banhinho Essa é só o último olhar 43, aí matou Ed? Ed? Descisto! 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 Sei lá, tem um número aqui, deu lá uma mulher Descisto! Descisto! Ai, desculpa! Obrigado.